Eu vou ficar aqui com minha vida laigada, minha vida laigada Paulo Vinícius correndo fora da forma A forma deixa isso assim Eu vou no ano, eu não sei que eu vou no ano Primeiro eu quero que... Alguém tem uma moeda ou não? Eu tenho Vocês duas aqui na final, por favor Traz pra mim, assim eu não sei o outro, me dá Foi, começa Você acha que a escola colabora com o meio ambiente? Sim ou não? A equipe pode ajudar, tá? É rápido Sim, sim Sim ou não? Sim Foi, próximo Parou? Não, pode continuar Pode continuar Rápido, é rápido, gente O que devemos fazer para cuidar do meio ambiente? Desafio 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 você falar dois tipos de árvores frutíferas Que dá frutíferas Que dá frutas Mas... Não, não Pode ajudar Pode ajudar Quebrar Maçã Bananeta Próximo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Desafio Desafio Busca um objeto que pode ser reciclado Aqui, ó Deixa ele Vai, vai Vai, vai Tranquilo Aqui Vai, vai Para o nosso mercado Por um 팔 anderer Para a sua casa Mas você pode reciclar 3 objetos 症 Má 이야기 Alfred É Por um Divino Para o quê? Na sua casa, o que você faria para ajudar a proteger o meio ambiente? A galera tem que estar sentada. Vocês estão contando mais tempo. A gente tem que estar sentado. O que devemos fazer para cuidar do meio ambiente? O que você faria? O que é que a gente tem que estar sentado? Não, não é só o que é? Ah, quero conseguir que os animais pudessem podes estar com o meio ambiente. O que é que é o nosso? O 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 nosso? O nosso? O desafio é você encontrar duas flores e falar porque ela é importante para o meio ambiente. Vamos, duas, diferentes. Duas flores, vamos, vamos! Bora, bombeira! Não é flores, não é flores! Bora aqui! Não, tem que ser dois! Duas flores! Tá mais rindo! Porra! Agora! Tia, duas! Tia, eu achei dois! Tia, eu achei dois! Tia, eu achei dois! Tia, eu achei dois! Pode ir, senão! Renato, óleo, em cima de direita! Enfia o dedo! Eu não, vai! Pode falar, mas vai, pode! Viu o dedo no paulo? Viu o dedo no paulo? Vai, o dedo no... Viu o dedo no metro? 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 Viu o dedo no meu? Olha só o dedo... Enfia a pontinha do dedo, Paulinho, enfia a pontinha do dedo, enfia, enfia o dedinho, enfia o dedinho, enfia o dedinho, vai, não, ele não quer enfiar o dedinho, enfia no papo da menina. Vamos lá, botou o dedinho aqui? Vou botar uns dois dedos... Que isso? Está canalzinho? Olha, olha, desculpe. Olha o comemão. O tecido lá, olha o cabrinho ali, olha o cabrinho ali, olha o cabrinho ali, olha o cabrinho. Olha o navio, o navio vai faltar quando passa o olio pro navio. Mata todos os peixes, madrãs, todo o servidor e a carga-óis. Vrego! Cheio de onda. Você vai respirar. Eu vou me fazer. Eu tinha... Nem eu. Eu tinha... 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 Eu... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto